Beleza galera, Jonathan Francisco falando mais uma videoaula aqui pro canal Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações Comenta, compartilha, porque hoje nós vamos aprender uma música muito legal A música Ela Não, tá? Ludmilla, uma música facinha de tocar, tá estourada Vamos nessa Ela não, ela não, ela nunca vai ser queira Ela tem o meu cheiro, ela não tem o seu ator, ela não faz igual Mas o homem que vai ficar saudável, sabe a parte é foda e representa a liberdade A gente tá fingindo a felicidade, achando a vela, não, eu não sei Se você quer se aperfeiçoar no cavaquinho, no banjo, cavaquinho com afinação de bandolim Quer entender a parte da teoria, né, conforme o acorde, as escalas, com parmônio, tudo isso no mesmo lugar Curso mais completo do Brasil, curso 2.0 na versão turbo, agora com acesso vitalício Além de materiais complementares em PDF que você pode imprimir, né, pra auxiliar no seu estudo Também eu tô disponibilizando totalmente grátis os backing tracks de perversão pra você estudar São bases bem gravadas, mixadas e masterizadas pra auxiliar no seu estudo É isso, meu velho, vamos lá Lá menor com sétima Si menor com sétima Aí nós veremos de diferente o Ré maior Tá? E lá na frente, que ele usa o Dó, a Dd9 E o Ré com baixo em Dó Depois tem um crescentezinho sobre o Mi com sétimo sus4 Tá? E a harmonia da música é basicamente isso o tempo todo Quem quiser pode usar, Dó maior, Lá menor Tá? Si menor e Mi menor Tá bom? Sem problemas Tamo junto É isso A frasezinha, né, já ia esquecendo Fica dessa forma Amém? Amém 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 A términos